Nessa segunda-feira entrou em pauta na sessão da Câmara de Vereadores em votação o projeto de lei 28 de 2021 a respeito da comunidade LGBTQIA+. A autora do projeto 28 de 2021 é a vereadora Giovanna Mondardo que basicamente fala nesse PL sobre o acesso a políticas públicas da comunidade LGBT por parte dos casais homoafetivos em união estável e também dos dependentes deles. Essa foi a primeira vez que foi criado um projeto a respeito da comunidade LGBTQIA+. E acabou sendo reprovado pela maior parte dos vereadores. Foram 8 votos contra e 7 votos a favor.